É um livro perigoso, derreia no esporte, Cristiano, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai! Gol! Obrigado! Obrigado! Cris, Cris, Cristiano, pobre no resto! Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo, marca! E ele tinha o grito do golo preso na garganta! Palco de milhões, português! É gol! É gol! É gol! Acredita, Ronaldo! Acredita, Ronaldo! Acredita, Ronaldo! Barreira cerrada da Espanha, perto da meilu da área, um bocadinho mais de trás, um metro e meio, mais de trás, dois metros. É só o livre! Perigosíssimo! Ronaldo daqui muitas vezes é letal! Ópa, balanço! Cristiano Ronaldo! Vamos, Ronaldo! Vamos, Ronaldo! Vamos, Cristiano! Vamos! É o país no pé direito de Cristiano! Acredita, Cristiano! Vai autorizar o italiano Gianluca Rocchi! Cristiano concentrado! Vai, Cristiano! Faz o atrito, Cristiano! Vamos! 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 Parte para a bola! Barreira cerrada com cinco homens, Cristiano! Vai tirar! Atirou! gol vai! Agro, go, go... Agro, 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 agro... Agro, agro... 영TY essa galáquina! Agro, 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 agro! De Portugal! Agro, agro thorough! Agro, agro! É gol, é gol de Portugal, é gol, é gol, é gol de Portugal, Portugal!